Música Leonardo Peralta Reis e Susana Novaes Santos conquistaram a travessia António Besson Basto em Oeiras. O nevoeiro dificultou a orientação dos nadadores. O que nos chafou, pelo menos a mim, foi o caiaque à minha frente que me foi dando uma linha para poder seguir, por assim dizer. O problema, de facto, foi a falta de visibilidade. Não vi nenhuma boia, não vi praticamente nada, não vi um barco. A certa altura senti o cheiro dos barcos, portanto percebi que não estava muito perdida. A prova é uma homenagem a um dos mais ecléticos atletas nacionais de todos os tempos. Afinal de contas, isto foi o rio que me viu nascer. Com oito anos já o atravessava e gosto de ver aqui, cada ano, mais gente. O time Gims, jovem disciplina gímnica, está a deixar muitos rendidos à variante. O time Gims é uma modalidade que está em grande expansão em Portugal. No ginásio-clube também, felizmente. Temos mais de 30 campeões nacionais este ano. Femeninos, masculinos, mistos, no escalão sénior. E esta modalidade está a atrair muitos miúdos, muitas crianças pequenas. Bruno Pães, triatleta olímpico, está a preparar o fecho da carreira. Tenho que pensar que um dia vai acabar como atleta e já tenho essa noção. Portanto, penso no futuro ser treinador de triatlo, por exemplo, integrado ou no exterior praia ou onde quer que seja. Fico para ver as reportagens. As modalidades estão no ar. A travessia António Besson Basto, homenagem a essa figura mítica do desporto nacional, atleta olímpico pela natação em Tóquio 1964, teve a sua décima terceira edição em Oeiras. Na distância maior, os 2,5 km na ligação Passos de Arcos Porto de Recreio de Oeiras, Leonardo Peralta Reis, nadador do Sporting, repetiu a vitória de 2017. Desta feita com menos concorrência na água, o que permitiu um avanço considerável desde as primeiras braçadas. Este ano, o maior obstáculo foi o nevoeiro que caiu sobre os nadadores. Completaram o pódio masculino Sérgio Manso, do Sindicato da Função Pública, e João Carlos Silva, do Colégio Monte Maior. A prova este ano foi, em termos meteorológicos, foi pior do que ano passado. Começámos com o solo, acabámos com o nevoeiro. Um pouco mais de corrente, mas sem ser isso a água estava boa, a temperatura estava quente, foi bom, foi bom. A orientação, quando baixa o nevoeiro, é um problema. Sim, sim. O que nos chafou, pelo menos a mim, foi o caiaque à minha frente, que me foi dando uma linha para poder seguir, por assim dizer. Olha, e que avanço teu, que avanço teu aqui nesta prova? Venceste perfeitamente destacado, sentiste-te a dada altura que podias ir, que ninguém vinha atrás? A orientação deste ano, como já sabia que não vinha à concorrência do ano passado, foi tentar-me destacar o mais cedo possível do pelotão, e a partir daí consegui gerir a prova da melhor maneira. As águas abertas são tão diferentes da natação tradicional em piscina, que também praticas, naturalmente? Sim, muito diferentes, porque na piscina nós conseguimos controlar quase todos os fatores. Quase tudo depende de nós, aqui não, aqui o meio ambiente interfere muito. No setor feminino, vantagem para a neurocientista Susana Novaes Santos. A atleta da Associação de Nadadores dos Turis, especialista em longas distâncias, que de resto acaba de se tornar na primeira mulher a completar a travessia Berlengas-Penis, levou o melhor sobre a Olímpica Joana Arantes. Após o fecho de prova, confessou que o nevoeiro acabou por ser o principal problema. A prova foi muito boa, tendo em conta as condições climatéricas, o problema de facto foi a falta de visibilidade, não vi nenhuma boia, não vi praticamente nada, não vi um barco, a certa altura senti o cheiro dos barcos, portanto percebi que não estava muito perdida. E pronto, segui um bocado o meu instinto, conheço mais ou menos a zona, eu moro aqui no Estoril, portanto é sempre bom nadar aqui, e correu bem, pelos vistos cheguei em primeiro. Ali o banco de nevoeiro a surgir pouco depois do início da prova, e como referiste e bem, a orientação é um problema. A orientação é um grande problema, sim. Eu vi que de manhã estava nevoeiro, depois começou a levantar, quando iniciámos a prova estava um bom tempo, estava um bonito dia de sol, e depois começou a baixar, de facto. Notou-se, a visibilidade começou a diminuir, a água até ficou mais fria, levantou-se uma certa ondulação, e aí começaram as dificuldades da prova. E depois de no ano passado teres conquistado aqui a terceira posição, classificação de pódio, agora finalmente a vitória. É verdade, é uma grande alegria, gosto muito desta prova, gosto muito do Tony, e é sempre um gosto competir aqui, nadar aqui, em Oeiras. Mas sei que gostas essencialmente a distâncias maiores. Por exemplo, no ano passado, foste a primeira mulher portuguesa, a primeira mulher, a conseguir fazer a travessia das Berlengas a Peniche. Como é que foi essa odisseia? Foi muito dura, ainda tenho uns certos arrepios de pensar, porque foi um dia muito bonito, muita emoção. Foi a primeira grande travessia que fiz, são 16 quilómetros, foram 4 horas e 46 minutos a nadar, é muito dura, é uma prova de superação pessoal acima de tudo, é preciso muito treino físico e mental. E agora queria fazer também Gibraltar, gostaria de encontrar algum patrocínio para isso, porque essa prova não é de facto barata, pode ser que aqui a Câmara do Oeiras me ajude. Fiz essa o ano passado em agosto, 16 quilómetros, e fiz também, e ganhei também, uma travessia de 13 quilómetros na Madeira, que também foi muito bonita, nadar na Madeira é sempre um grande prazer. São desafios tão difíceis, tão longos, que levam o corpo a atingir limites que se calhar não conhecias antes, muita fauna também, que porventura acabas por encontrar pelo caminho. Já encobriu o Carabella português o ano passado. O que não é bom. Beijinho. Pois, não é bom, tive que ir para o hospital tratar do racho que tive, mas são ossos do ofício. Qual o gosto? Porquê? Porquê esta tentativa permanente de superação, seguindo, por exemplo, as pisadas do nadador masculino nacional, que tem feito muito isso recentemente, o Miguel Arrobas? Lá está, eu interesso-me muito por, gosto muito de desafios, interesso-me muito por perceber até onde é que nós conseguimos ir, eu sou neurocientista, portanto, estudo o cérebro, investigo o cérebro humano e gosto de investigar também estes desafios, o efeito que isto tem no nosso cérebro e na nossa vida, e é uma maneira de estar na vida, e eu gosto de competir, gosto muito de competir, gosto pouco da violência que há dentro d'água e tento sempre afastar-me, porque acho que tem que ser jogo limpo, e acho que é um desafio enorme a nível pessoal, tentar sempre alcançar mais distância e outros locais, outros desafios, e de preferência em paz, eu sou uma pacifista, não gosto de violência, portanto, pouco contacto, muita distância e muita alegria, é um prazer enorme dentro de lá, é inexplicável mesmo, a felicidade é mesmo pure bliss. E na segunda posição, a Olímpica em Barcelona 1992, agora Master, Joana Arantes. A paixão pela natação não se perde, mas agora o espírito é completamente diferente. A paixão não se perde, agora sem ser contra o relógio, porque mar e piscina não têm muito a ver, aqui apanhamos ondulação, águas frias, não sabemos às vezes para que lado vamos, não vemos as boias, hoje estava no voeiro, portanto, isto é um bocadinho diferente da piscina, mas não deixa de ser natação, não é? Bem, bem diferente daqueles outros tempos, da pista, do cronómetro. Muito diferente, aliás, eu tenho alinhado nas travessias, precisamente porque não estou numa luta contra o relógio, e é uma parte mais engraçada, que é, venho para a praia, ou para a barragem, ou para o rio, e o ambiente é completamente diferente, o espírito competitivo é completamente diferente, não é tão competitivo como contra o relógio, é mais engraçado, é mais engraçado. E olhamos também para a distância curta de um quilómetro, onde os jovens nadadores conquistaram o protagonismo. Vitórias para Tomás Almeida e Catarina Mestra, ambos em representação do Clube de Natação de Lisboa. E aqui um avanço em relação ao ano passado, de terceiro para primeiro. É, treinar, todos os dias, e pronto, este é os resultados. É uma boa componente de treino, também as águas abertas, para a natação mais tradicional, natação pura? É, dá sempre mais resistência, andar no mar é mais difícil do que nadar numa piscina, pronto, é isso, E aqui hoje a água, como é que estava? Estava boa. Estava boa. Foi, a partida não foi fácil, nunca é, mas não estou habituada a fazer estas partidas tão juntas, e depois o resto foi bastante tranquilo, consegui ficar meio exudada, e depois é tentar acompanhar-os da frente. Águas abertas já sabe, há ali muito contacto, muito empurrão. É, não estou habituada a isso. Na piscina é uma pista para cada um e chega. Também presente na prova curta, conquistando de resto o terceiro lugar, o Olímpico Nuno Laurentino. O mais eclético nadador nacional de todos os tempos, não dispensa a presença na travessia Besson Basto. A Besson Basto, para mim, é uma prova emblemática, já desde o início, desde a primeira edição, não falto, não falto a nenhuma, se possível, e obviamente, apesar de ter ido à prova mais curta, é sempre um estímulo fantástico nadar aqui neste rio, e junto à margem, as pessoas a verem, é uma prova mítica já do nosso histórico de provas de águas abertas. E os jovens agora, pronto, compreendem-se a tomar conta da situação. Tivemos aqui dois jovens de 17, 18 anos a vencer este ano. O Master, um pouquinho mais para trás. Sim, mas a primeira boia foi minha. A primeira boia foi minha, depois, evidente, ao fim de 300 ou 400 metros, falta aquilo que também, não seria justo, sequer eu ganhar com o que eu treino, não é? De qualquer forma, eles ainda tiveram aqui um pequeno engano no final, se eu estivesse mais fresco, tinha-lhes tratado do pelo, mas não foi possível, fiquei em terceiro, e foi agradável. Agora a tua competição é nos Masters, e aproxima-se o Campeonato Nacional, e o Algex não pode dispensar o Nuno Laurentino. E eu não dispenso representar o Algex, porque a equipa de Masters do Algex carrega uma história e uma tradição em cima de si, que nos exige a presença anual, este ano em Loulé, a meio de julho, para convivermos, estarmos juntos, que é aquilo que um ex-atleta mais valoriza neste momento, os Masters assumem cada vez maior importância, consoante vai avançando o escalão. É esta a lógica. E a fechar a reportagem junto do homenageado, o reconhecimento da terra toca fundo. Toca, porque isto é para a rapaziada nova, é um incentivo para a rapaziada nova estar aqui, porque, afinal de contas, isto foi o rio que me viu nascer. Com oito anos, já o atravessava. E gosto de ver aqui cada ano mais gente. É pena, o dobro fica de fora, porque as inscrições acabam cedo. Há aqui uns quantos a pedirem-me e a incentivarem-me a fazer mais saídas. porque isto tem uma questão também de segurança. E vocês viram hoje, tudo correu bem, a temperatura da água dava para nadar com fato ou sem fato, havia a opção. Foi uma coisa boa, que há muita gente não gosta de nadar com fato, mas levantou-se de repente um novoeiro e a segurança é importante nessas coisas. Para que isto continue. Bruno Pães, triatleta olímpico, está a preparar o fancho da carreira. Tenho que pensar que um dia vai acabar como atleta e já tenho essa noção. Portanto, penso no futuro de ser treinador de triatlo, por exemplo, integrado no estrio praia ou onde quer que seja. A reportagem mais à frente na edição. E agora vamos conhecer o Team Gym, modalidade que cresce em todo o mundo designadamente em Portugal. No ano em que o Campeonato da Europa se realiza em Odivelas, o Ginásio Clube Português voltou a organizar o Torneio Internacional de Lisboa no Pavilhão do Casal Vistoso. Patrícia Jorge apresenta-nos a mais recente disciplina das ginásticas. O Team Gym é uma modalidade que está em grande expansão em Portugal. No Ginásio Clube também, felizmente. Temos mais de 30 campeões nacionais este ano. Femeninos, masculinos, mistos, no escalão sénior. E esta modalidade está a atrair muitos miúdos, muitas crianças pequenas. O clube aposta nesta formação e desde há 3 anos que decidiu fazer um Torneio Internacional que vai buscar outras equipas, outras experiências de clubes de fora para haver uma aprendizagem constante entre todos. Nota-se especialmente no Ginásio Clube Português, aqui o clube organizador, essa busca no dia-a-dia, no clube, em Lisboa, por esta nova disciplina, o Team Gym? Exatamente. A nossa época inicia em setembro, mas desde junho começamos a fazer testes de aflição para as várias modalidades. O Team Gym é uma modalidade que tendo o solo, o trampolim, o tumbling, os miúdos, com muitos rapazes, mas também já raparigas, adoram experimentar. Vêm à experiência e ficam felizmente. Na ginástica para todos, não há classificação, pontuação, juízes. Aqui o Team Gym tem uma ligeira aproximação também à ginástica para todos. Tem essa classificação, essa competição. Isso é importante para que as classes se desenvolvam? Exatamente. Portanto, além do campeonato nacional, em que os clubes e as equipas participam, nós, Ginásio Clube Português, no caso, desenvolvemos este torneio internacional. Os miúdos gostam de receber medalhas, gostam de ver o seu esforço reconhecido, não só pelas famílias, mas pelos clubes e pelas pessoas que os gostam de ver. Os aplausos, a medalha ao peito, é sempre um significado muito especial. E nós apostamos nisso. E a oportunidade para escutarmos também o selecionador nacional Vasco Santos, que promete uma equipa ambiciosa para o europeu de Odivelas no fim do ano. Pela primeira vez, três seleções nacionais vão estar em competição. É uma disciplina que, em Portugal, começa a dar os primeiros passos internacionais com um nível já bastante promissor. Último campeonato da Europa, em 2016, a nossa seleção masculina foi quarto lugar, tendo sido a surpresa, nas preliminares, a classificar-se apenas a dois décimos da equipa que ficou com o terceiro lugar, a equipa da Noruega. Portanto, equipas com muita tradição. E, portanto, estamos a dar os primeiros passos em Portugal, a disciplina existe em Portugal há cerca de 10 anos, o que é relativamente pouco. E, portanto, estamos seguros, estamos a fazer o nosso caminho. E, pela primeira vez, vamos conseguir apresentar, em outubro, três seleções nacionais. Uma seleção masculina, que já se tinha apresentado desde 2012, mas inédito será. Teremos uma seleção mista sénior e uma seleção mista júnior. Um campeonato da Europa em Portugal, em Odivelas, em outubro, que surge depois de três edições deste Festival Lisboeta, lançado pelo Ginásio Clube Português. Este festival contribuiu também para que o europeu viesse até ao nosso país. Sim, é neste momento a única competição internacional de Team Gym em Portugal. É uma competição de referência também para o Sul. Temos tido a participação já de outros países aqui para além de Portugal. Já tivemos aqui Noruega, Dinamarca, Suécia, Estónia, Inglaterra e Escócia. Temos este ano a presença de países do Reino Unido, portanto Inglaterra, Estónia e Portugal. É uma competição que, um nível internacional ao nível dos séniores, já temos aqui os ginastas que estarão no Campeonato da Europa, e portanto a seleção masculina e seleção mista. É uma competição de clubes, e portanto não temos representadas aqui seleções nacionais. E portanto, alguns dos ginastas que integrarão em outubro a seleção nacional, estão aqui a testar pela última vez os elementos e saltos que apresentarão no Campeonato da Europa, porque esta será a última competição oficial que terão antes de outubro. Teremos ainda um teste e vende de preparação, organizado pela Federação de Ginástica de Portugal, e portanto aí iremos aferir os últimos aspectos da preparação para o Campeonato da Europa. No entanto, esta será a última competição do calendário oficial, quer da Federação, mas neste caso organizado pelo ginásio com o português. Ora, como estamos a ver, o Team Jim agrega solo, tumbling e saltos, sendo a mais recente variação das ginásticas. Vítor Gomes, um dos mais cotados treinadores nacionais, recorda que a disciplina é uma evolução da ginástica para todos, mas agora com a avaliação de um corpo de juízes. Sim, porque, por exemplo, no solo, todos os atletas têm que fazer solo, mas quando formos para a pista vamos escolher os melhores atletas que saltam, por exemplo, lá à frente. Vamos escolher os melhores atletas que saltam atrás, porque nem todos saltam. No mini trampolim, há atletas que saltam muito bem pista e há outros que saltam muito bem mini trampolim. E aí nós, aqueles atletas todos, escolhemos os melhores para saltar em cada parte da competição. E este caráter da avaliação, da competição, acaba por motivar também os ginásticos? Sim, sim. Se o time de gime não tivesse ajuizamento, era mais uma demonstração dentro da GPT. É uma disciplina que tem origens na Escandinávia, que agora também existe aqui no nosso país. Que implantação está a ter? Bem, os clubes estão a fazer um forte investimento no time de gime. Todos os clubes que estão aqui já apresentam um nível bastante elevado. A federação também já está a apostar imenso no time de gime. Inclusive vai organizar um campeonato da Europa em outubro. E todos os clubes também, cada vez, têm mais ginásticas a fazer em time de gime. Ou seja, há aqui uma procura pela base da ginástica em relação à modalidade. Ou seja, nos clubes onde eu passo, o time de gime abrange muita gente. Para dizer, por exemplo, o GCP neste momento tem 120 pessoas a fazer time de gime. O Oriental tem 80. O espaço também tem muita gente. O Sporting também tem muita gente. E assim sucessivamente, onde há time de gime, a procura é imensa e as classes estão sempre cheias. E também na reportagem, a jovem atleta do Colégio São João de Brito, Rosarinho Alves, que fará a sua estreia na seleção no Europeu de Odivelas. Rosarinho explica a escolha pelo time de gime. Primeiro, no meu colégio, não só temos time de gime mesmo, não treinamos outros tipos de ginástica. E também porque eu acho que é muito mais divertido e não requer tanta elasticidade, que é uma coisa que eu não tenho muito. mas acho que também o time de gime é o salto mais, a ginástica mais elegante que existe. Ou seja, é a variante da ginástica que mais te agrada, é isso? Isso mesmo. E temos aqui saltos, tumbling e o solo, que é sempre obrigatório. Onde é que te sentes mais confortável? Eu acho que me sinto mais confortável mesmo no solo, porque não tenho tanta pressão, como na pista e no mini, mas também porque é muito mais giro estar a rir e estamos muito mais em equipa, não é tanto uma coisa que é que eu estou a fazer sozinha. E é muito giro estar a rir e todo o peito cheio. Talvez a mais complicada variante seja o tumbling, não assusta o tumbling? Não, por acaso não me assusta muito. Depende, claro que depende dos saltos, não é? Por acaso, saltos mais difíceis, saltos mais fáceis. Mas não me assusta, não. É isso não. Temos europeu no final do ano, em Odivelas, aqui em Portugal. Provavelmente serás uma das selecionadas. O que é que esperas desta tua primeira presença num europeu? É assim, eu espero que corra bem, não é? É muito mais pressão do que estar aqui, como é óbvio. Mas eu vou dar o meu melhor e é para isso que eu vou lá estar, para estar em nome de Portugal. E com uma bancada muito familiar a ver, não é? Isso é uma pressão adicional? Às vezes sim, mas outras vezes não tanto. Está tanta gente que nem dá para perceber onde é que a família está. Bruno Paes, vice-campeão europeu de triátil de longa distância e atleta olímpico nos Jogos de Pequim e Londres, está a preparar o fecho da carreira. A lesão no tendão de Aquiles não permite sonhar com mais do que a competição nacional neste ano de 2018. Assim, o triatleta do fundão está a começar a equacionar o futuro como treinador. Sim, o principal objetivo é nacional e é ajudar a minha equipe ao exterior praia. E é o principal objetivo. E estás a equacionar ou não a continuidade da carreira como atleta na sequência desta lesão, na sequência da evolução da própria idade? O que é que se passa aí? Já tenho 37 anos e tenho que começar a pensar também no pós-carreira, não é? Não como atleta e pronto, tenho que pensar que um dia vai acabar como atleta e já tenho essa noção. Portanto, penso no futuro ser treinador de triátil, por exemplo, integrado no exterior praia ou onde quer que seja. Ou seja, a paixão do desporto é se é que não vai terminar. A carreira de atleta pode terminar este ano, mas o gosto e o trabalho no desporto não? É assim, eu sempre estive integrado no desporto e gostava de ensinar a outras pessoas o que aprendi. E acho que o que fiz, tenho bem a noção do que se é preciso. E o principal objetivo é ensinar a outras pessoas. As modalidades ficam por aqui. Até à próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho